E aí Renato, o que é isso aí? Levando aqui para a mamãe, é duzentão em vale-compras Então você vai participar da promoção do 5 vale-compras de 200 reais Sim Cada pessoa tem direito a participar com o 5 vale-compras para comprar o presente da mamãe Pois é, que beleza, eu já escolhi o meu E você já está levando É, dá para levar tudo isso aqui Com o vale-compras de 200, compra tudo isso Comprar tudo isso Então chegue para a loja, entre no Instagram, siga Solar e Antena Marca a Serra Morana FM e diga Eu quero ganhar um vale-compras de 200 reais São 5 pessoas, 5 contemplados Que vai poder comprar e consumir na Solar e Antena ou na Bob Móveis e Eletro Pois é, e eu já estou levando o presentinho da minha querida mamãe Obrigado Solar e Antena, obrigado Bob Móveis e Eletro Validado e comprovada O melhor preço da região Aqui não tem comparação Solar e Antena Na Solar e Antena Na Solar e Antena você compra e economiza Para assistir futebol e aquela série favorita Móveis e Eletro tem variedades lá Energia Solar e Antena Solar e Antena Solar e Antena Muito mais inovação Na Solar e Antena tem Qualidade comprovada Vem O melhor preço da região Aqui não tem comparação E da Solar e Antena tem Qualidade O melhor preço da região Aqui não tem comparação Na Solar e Antena tem Qualidade O melhor preço da região Aqui não tem comparação Música 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 Música